Bom dia, pessoal! Tá rolando uma concentração aqui pro transfer do Spartacus Beer Legends. Olha só a galera aqui, ó, em frente. Ó, com os pocos de DNA, overhop. Ó, o ônibus tá ali. Cadê? Ai, tá aqui. Daqui a pouco a gente vai. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Maria Cevada e nesse vídeo vamos mostrar como foi a primeira edição do Spartacus Beer Legends. Esse evento é dedicado a cervejas raras e de alta complexidade e organizado pela cervejaria Spartacus na Fazenda Bem Costa em 3 dias. Foram 7 horas de degustação livre das melhores cervejarias nacionais e também convidadas internacionais absurdas. O evento já tem data marcada pra 2023, então passa no nosso Instagram pra garantir o seu ingresso com desconto. É arroba Maria Cevada. É arroba Maria Cevada. A gente pegou a Lacto Cooler, assim que eu cheguei o Bleed, a gente chegou com essa cerveja e falou que ela experimenta, porque tá sensacional. E eu peguei a Black Magic Sajrak, que é uma Barrow Asia de Imperial Stout em barril de uísque, o Anderson pegou a Barrow Old Rye. Passou 30 meses em barril de uísque. Surreal, gente. É uma cerveja mais incrível que a outra, assim, oportunidades únicas e o evento só tá começando. A gente zerou o tap da Barrow Logic, agora a gente tá na Resident Culture e estamos tomando aqui uma Imperial Stout, uma Double Pastry Stout, na verdade, que tem manteiga de cacau, baunilha, raspas de laranja, pistache... culpa... manteiga de ninguém... comptimus Obrigado.